Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe um vinho no gelo, hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfediçar Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa Avise a tristeza que hoje não dá E que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar A gente já não faz amor, como manda a paixão Se nenhum dos dois não liga, o amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor, com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo, pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar Meu amor, me espere, vou logo chegar Vai ligando o chuveiro, prepare o jantar Põe um vinho no gelo, hoje eu quero te amar O batom que eu gosto pra eu te beijar Use aquele perfume pra me enfediçar Uma flor nos cabelos, hoje eu quero te amar Deixe a porta aberta, a luz bem acesa Avise a tristeza que hoje não dá E que o mundo se acabe, hoje eu quero te amar A gente já não faz amor, como manda a paixão Se nenhum dos dois não liga, o amor com tanta briga Vai fugir do coração A gente já não faz amor, com desejos no olhar Hoje eu vou pra casa cedo, pra matar o nosso medo Hoje eu quero te amar A gente já não faz amor, como manda a paixão